Sem Deus! 12 de repetição Mais o quê? 45 de é um pistolão FMK30 M16 Ratosaros eu vou dizer para vocês Que tem 7 e meia, 5 e 7 e meia, 2 E o fuzil dá de dois em dois Nesse país todo mundo sabe falar Que favela é perigoso, é lugar ruim de se morar Mas ela é muito criticada por toda a sociedade Mas existe violência em todo canto da cidade Por falta de ensino e falta de informação Pessoas compram armas, caduços e munição Se metendo em qualquer briga ou em qualquer confusão Se sentindo protegidas com uma arma na mão Pairapapapa, perapapapa, perapapapa, vai rapapapa, vai rapapapapa Tem pistola GOK, AHK, tem a Intratec Granada pra detonar Eu disse vem a caça androide e a famosa escorteza Tem a pistola Magna Uruim Obrigado.